De acordo com algumas religiões, possessão demoníaca é o controle de um ser maligno ou sobrenatural que se manifesta no corpo de uma pessoa. A pessoa ao ser possuída demonstra alguns sinais como ter uma força sobre-humana, se automutilar, alteração no tom da voz, agressividade, mudanças de comportamento e personalidade. Esses comportamentos estranhos em uma pessoa acontecem muito em igrejas evangélicas, em que os pastores fazem o chamado exorcismo, para tirar os espíritos malignos das pessoas. Mas o que é de admirar é vermos celebridades nacionais com carreira de sucesso e suas fortunas crescendo a cada dia, tendo algo em comum com as chamadas possessão maligna. E o que está só no ocultismo, de repente, é revelado aos olhos de milhões de pessoas, comprovando de fato as suas crenças no poder das entidades. Ela conquistou o público brasileiro com suas músicas que parecem inofensivas, que fazem a cabeça de jovens e adolescentes. Mas, por trás de todo o sucesso de Anitta, histórias de pacto com as forças ocultas. Ela é famosa pelo jeito chocante de ser, muito polêmica. A cantora estarrece o público religioso ao inserir em seus clipes cenas atormentadoras. E diante de milhares de pessoas, Anitta protagoniza uma cena bastante estranha, para não dizer suspeita. Qual a explicação para esse comportamento? Talvez seja por isso que Anitta nunca esteve nas graças dos mais religiosos, ou seja, os cristãos. Segundo a assessoria de Anitta, disse que ela, infelizmente, passou mal. Já os internautas viram esse comportamento de Anitta como uma possessão maligna, pelo fato dela mesma já outrora afirmar que vendeu sua alma ao diabo. O que não podemos negar é que Anitta acredita no poder das entidades, e com suas músicas e seus shows, ela é sinônimo de sucesso. E a cada clipe, ela usa e abusa de insinuações ao lado negro, confirmando a sua ligação com a religiosidade. Ela já nasceu uma pessoa com uma hierarquia alta, chamada E-Cad. E aí ela tem algumas regalias ali dentro do terreiro. Mas mesmo assim, muitas vezes, ela tem que deitar para o santo, sem contato nenhum com o mundo externo, fazendo as obrigações do santo, muitas vezes deitada no chão, dormindo no chão, e ela fica recolhida no terreiro. Anitta é adébita do candomblé. A primeira de tudo que eu falo abertamente é qual é a minha religião. Candomblé. Seja lá o que houve, esse ocorrido ficou muito estranho aos olhos de muitos, e o vídeo ganhou bastante repercussão na internet. Enquanto muitos afirmavam que ela passou mal, outros é que ela havia sido possuída por espíritos malignos. A cantora, assim como muitas outras no Brasil, emplacou muitos hits de sucesso e arrasta uma multidão de fãs em seus shows. Em quase todos os livros do Novo Testamento na Bíblia, há episódios de pessoas cuja foram possuídas por demônios. E é nos relatos do tempo de Jesus que essas manifestações demoníacas se mostram mais marcantes. De acordo com a Bíblia, havia um homem na sinagoga durante o momento em que Jesus ensinava, na qual foi possuído por um espírito maligno. Quando aquele espírito maligno se deparou diante de Jesus, este se mostrou assustado e por intermédio do homem possuído falou. Já em outro relato, Jesus ao descer do barco junto com seus discípulos, presencia uma cena grotesca. Um homem com o corpo totalmente desfigurado e sangrando, espumando pela boca e completamente enfurecido, com a mente transtornada, sai de um sepulcro e coloca-se em pé de fronte do mestre, que vinha ao seu encontro. Jesus não dirigiu-lhe palavras. E em um momento lúcido, o homem correu e adorou. Mas logo, novamente, os demônios controlaram seu corpo, ao que Jesus vendo repreendia com autoridade. Sai deste homem espírito emundo. É importante destacar que os pastores, até mesmo os membros de uma organização evangélica, precisam ser orientados de que entre um distúrbio psicológico e uma possessão maligna há diferença. É claro que, evidentemente, não há regras para que se identifique se aquela pessoa está sob um tormento espiritual dominado pelo maligno. Por isso, há necessidade em constantemente o líder religioso estar sintetizado com a palavra de Deus, que é a Bíblia, agir na autoridade de Jesus e estar debaixo da capacitação do Espírito Santo, pois a palavra de Deus, a autoridade no nome de Jesus, e a atuação do Espírito Santo se completam em um todo. Estes são os principais requisitos fundamentais para agir diante de uma possessão maligna. A CIDADE NO BRASIL